O trabalho do compositor capixaba, Marcelo Rauta, você pode servir-se do acervo dele, seja das obras iniciantes, que eu mostrei em um vídeo à parte, outros que você vai encontrar arranjos que inclusive contemplam alunos que já estejam em um outro nível, de condições de performar com outros elementos nas peças, com mais desenvoltura. E além do material em termos de peça, eu indico aos professores que possam também conhecer a obra dele com relação ao preparo do professor para conduzir classes e alunos individuais com tópicos, como livro com a temática do contraponto, seja ele modal ou tonal, e ele deixa realmente orientações passo por passo de como conduzir aí na classe ou estudar mesmo, né, para si, práticas a duas vozes. Então, um material extremamente importante para a formação, seja do professor, seja para que ele possa ter aí materiais complementares para trabalhar aí com as suas classes, seja um professor que está atuando com alunos mais avançados, que esteja inclusive dando aulas em faculdades, né, e busque uma literatura brasileira, atualizada, prática, indico o trabalho do contraponto do Marcelo, e também o trabalho dele com princípios básicos com relação à estrutura musical no campo da análise. Tudo isso, todo esse trabalho faz parte, né, de uma coleção grande que são as obras para a juventude. Então, o Marcelo realmente, assim, é, nossa, acertou, assim, em cheio ao oferecer para nós tanto arranjos brasileiros para piano, desde suítes, bagatelas, né, arranjos escritos por compositor brasileiro capixaba, acessando diferentes linguagens, né, para piano, como também esse carinho aí com outros professores, dando aí caminhos didáticos de trabalhos e de estudo dentro, por exemplo, do campo da análise e do campo também do contraponto. Acessa lojamineiradomusico.com.br e façam seus pedidos. Entregamos em todo o Brasil.